Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje estou com uma missão um pouco difícil para fazer no canal. Que é resumir os motivos do nascimento da filosofia, os pré-socráticos e Platão em apenas no máximo 10 minutos. Será que eu consigo? Então vamos lá. A filosofia nasceu lá na Grécia, possivelmente. A filosofia fala filosofia propriamente científica, um modo científico de pesquisar sobre o mundo, pesquisar sobre as coisas. Por quê? As respostas que tinham do mundo eram só os deuses que poderiam dar respostas. Fala assim, acontecia um trovão, era um deus. Mudava no mar, era outro deus. Na natureza, era um deus. E assim, aí os filósofos perguntaram por que era assim. E assim, não, não é trovão, não. O trovão é por causa disso, disso, disso. O mar é por causa disso. A natureza, o vento é por causa dessas coisas, de outras coisas. Mas a filosofia nasceu também de uma coisa, do quê? A mistura de culturas na Grécia. Foi muitas culturas acontecendo. Ou está esquecendo. Se inscreva no canal, dá o seu like, beleza? A filosofia nasce na mistura de culturas. Culturas o quê? É uma cultura, uma cultura jônica, a cultura do povo lá da cidade de Mileto, a cultura do povo de Atena, de Espartas. Mistura de culturas. E começou a misturir conhecimentos. E também a agregação de muitas pessoas em um só lugar na Grécia. E começaram essas pesquisas de saber como se comportar, amor ao que é moral, o que é ética, o bem comportamento das pessoas. E os filósofos pré-socráticos, eles ficavam pesquisando sobre arqueia, substância primordial, origem das coisas, origem do universo, origem do planeta, como foi que surgiu as estrelas, o sol, o mundo, a árvore, a terra, os filósofos da natureza. E depois, filósofos da natureza, filósofos das físicas. Depois veio os filósofos, o quê? Os filósofos mais humanitários, filósofos mais preocupados com o humano, tipo Sócrates e Platão. Não quer dizer que os pré-socráticos não se preocupavam com o humano. Pitágoras se preocupava com o humano. Pitágoras é um se preocupava com o comportamento humano. Mas a ênfase na filografia vai ficar mais em Sócrates e Platão. Por quê? Sócrates começou a se perguntar não sobre quem é Deus ou quem são os deuses. Sócrates parou de perguntar quem são os deuses. E começou a perguntar o que é o humano. O que é a moral. O que é o belo. Sócrates não queria saber o conceito. Porque Sócrates estava passando na idade dos forfistas na Grécia. Os forfistas eram o quê? Eram as pessoas que tinham uma arte de falar. Uma arte de oratória, de falar bem, de conversar bem. O sofista também é aquele que tinha a capacidade de juntar muitos conhecimentos e criar uma argumentação quase que difícil de refutar, refutar, rebater, de argumentar contra. Porque era bem elaborado. Sofistas não estavam preocupados com a verdade, não estavam preocupados com o bem do homem. Mas estavam preocupados em vender conhecimentos. E Sócrates acreditava que não poderia vender conhecimento, que o homem tinha que buscar a verdade, o belo, essas coisas assim. Por isso que a filosofia tem muito essa coisa em buscar a verdade das coisas devido a essa influência muito de Sócrates. E Platão? Platão, você lembra que eu falei dos pré-socráticos no início do vídeo? Platão já é um cara mais ponderado, mais bonitinho. Fundou até uma academia. Uma academia dele. Mas Platão foi resolver outro problema. Com os pré-socráticos, as discussões deles, Tales, mas Heráclito e Parmentes, Heráclito falou que tudo mudava. Que o mundo era uma constante mudança. Tudo estava em transformação. O ser era uma coisa, logo não era outra coisa. A árvore era árvore, logo era cadeira. O homem era homem, logo não era mais homem, porque morria. O ser, para Heráclito, sempre estava em transformação. Já para outro filósofo, Parmentes, falava, não, o ser não está em transformação. O ser apenas é. Por quê? As transformações que acontecem são ilusórias. E existe apenas uma coisa e que ela permanece o que é. O absoluto. E Platão busca resolver este problema. Aí ele cria o mundo das ideias. Existe o mundo absoluto, onde estão as ideias perfeitas das coisas. Está a ideia de uma árvore perfeita, de um cavalo perfeito. E aí vamos colocar um pouco mais do que Sócrates gostava. Nesse mundo das ideias de Platão existia um mundo das ideias que existia um modelo de um homem perfeito. Aí Sócrates perguntava o que é o belo, o que é o homem. E Platão responde. O homem é o modelo perfeito no mundo das ideias. É o modelo que é um ser e sempre é e nunca mudará. Porque existe um modelo de homem perfeito no mundo das ideias. O mundo das ideias de Platão, que é o absoluto, virou a ideia principal de Parmentes, que é o ser imutável. Porque lá está o belo, o belo é perfeito, o belo não precisa de modificações. E aí já o mundo aqui embaixo é o mundo das transformações que Heráclito falava. Lá em cima é verdade, o mundo das ideias de Platão é verdade. Que nem o Reino dos Céus para os cristãos. Lá em cima é verdade. No Reino dos Céus existe o modelo de homem perfeito, existe Deus, existe anjos. E o mundo aqui na Terra? Não, o mundo aqui na Terra é transitório, é passageiro. Tudo muda. Uma hora a gente está vivo, outra hora a gente está morto. Há pessoas nascendo, há pessoas morrendo, há florestas sendo derrubadas, a água é líquida, outra hora é gasosa, outra hora é sólida. Uma hora eu sou pequeno, outra hora eu sou grande. Este mundo aqui, ele é uma coisa, logo não é outra coisa. Aí que Parmentes falava, o mundo das ilusões. O mundo das ilusões. E aí começa, não se prende às ilusões do mundo, porque elas são passageiras. Não se prende às ilusões do mundo, porque elas são passageiras. O mundo é ilusão. Vou postar uma foto aqui de Gui Medina, que ele é um fotógrafo daqui de Joaima, da minha cidade, onde eu moro. Aqui você vê as aparências. Ele modificou, ele é um fotógrafo, ele modificou a foto. Vou colocar ela aqui do lado. Ele modificou a foto. Olha a foto de cima. Essa foto aqui é uma das ruas principais da minha cidade. Olha a foto que ele tirou. Olha a foto que ele modificou. É a mesma foto, mas existiu uma modificação. Qual das duas são verdades? Para mim, as duas são verdades, porque eu consigo ver as duas. Mas uma mostra uma realidade, outra mostra outra realidade. Ela era isso, ela era isso. Agora, ela não é mais aquilo que é. Ela é isso aqui, mas continua. Ela fez uma transformação, uma mudança. Espero que eu consegui resumir as ideias de Platão, dos pré-socráticos. Nesse pequeno vídeo foi uma coisa rápida, porque é uma coisa complexa demais. Para falar apenas em dez minutos. Espero que ajudou. Obrigado. Fui.